Ele vem, fui lá comprar o reparo aqui, mano, do registro, velho, tem que levar o registro lá, mano, o cara me mostrou, tem uns 50 diferente E o foda que tá vazando no banheiro, mano, e não tem registro pra fechar, tá ligado? O meu padrasto que fez ali, mano, o xe é burro pra caralho Que isso, cara? E aí, como é que você, tem que subir no forro lá, botar um pano dentro da caixa d'água, tampar o cano lá E aí, soltar o registro aqui embaixo, puta trampo da desgraça Vou marcar aqui o seu, o que que é? Cadê o cara, velho? O cara não entrou não Vambora, vamos rolar aí uma Vamos fazer transmissão ao vivo aqui, hein, Felipe? Transmissão ao vivo no canal The Punks Vamos representar Opa, esqueci de mudar aqui Tá Alterar minha puta aqui Aprovação Tô correndo aí, Felipe? Nada, tá Suave na nave, né? Sexta-feira é feriado, pá Não, sexta-feira é extra, cara É, é extra Aí, pô, se aí fosse dia normal e ia trabalhar mesmo, é melhor ganhar um extra, né? Dá uma soma no... Aí sábado e domingo eu tô em casa, entendeu? Ah, pula esse stress aí, ó Só faz barulho, só Tá igual... Aqueles carros antigos, né? Só faz barulho Tá ligado Igualzinho, faz um barulho, parece até que tá arrancando um pedaço, mas só imposta a boca, só Vamos lá, Endoga, vitória Tá estranhando tu entrar nessa hora Tu não tá entrando, tem tempão, né? Que tu tá... Tô, tô devagar aqui, mano Como é, tá de férias, cara Tem que ir todo dia aqui, tá foda É, mas tu não tá entrando nem mais a noite, pô Então, mano, aí eu ia ficar assistindo o bagulho aí, seriado, essas paradas Tô parecendo aqueles véi dormindo cedo Ontem eu vim dormir 10 horas, falei, vou dormir É doido Se ela não possa jogar, eu vou dormir Nossa, o Falker também, caraca, só quer ficar Nossa, o Falker também fez, hein? Tá jogando Falker Knight, mano Ah, então é o... Tá parecendo pra mim Acho que é a irmã dele, né? Ah, é, é isso aí Ele comprou todas as paradas lá, mano Das canecas lá pra fazer É, ele falou que chegou o PC dele Pô, o cara deu uma mancada com ele, mano Falei, mano, instala o Windows 10 aí, cara Ó, o cara instalou o Windows 7 pra ele, mano Falei, mano Windows 10 é o que há, velho Pô, que isso, cara? Ele falou, ah, mas o cara falou que o Windows 7 não dá problema Falei, nada a ver, mano Windows 10 é mó foda Aí, Felipe, 55 só Vambora, vai de onde? É, vamos ganhar essa bagaça aí Marca, marca, pode marcar Marca todas Vamos pra... Vamos pra Poliana ali Poliana? O comecinho ali, ó Então tá quase vazio já Vamos ver o que vai pegar O negócio é ficar full loot Só esperar reduzir Sem... Sem treta Apesar que se a gente for pra Poliana A treta já é certa, né? É, só se for uns candango pra lá E fodeu Aí a gente vai ali pra trás Vai dar uma volta aí Vê se tu acha um pouquinho Até a moto aqui, ó Ué, se quiser ainda pode ir, mano Eu abri o paraquedas aqui, ó Eu chego lá de boa Mano, aparentemente, mano Não tem ninguém indo pra lá, hein Tô levando a moto aqui Pô, antes não tava travando Agora eu travou Ontem joguei de boa Não travou uma Mano, eu joguei esses dias aí, ó Uma partidinha O bagulho tá dando umas travadas brutas, hein, véi Só no início, pô É, não No início Porra, fechou pra nós ainda, Felipe Vamos esperar os caras vim, véi Vamo... Oxi O negócio é a gente fazer o nosso loot É, eu tô chegando ainda aí, mano Vou cair ali na... O restaurante ali, pá Minha mulher tá enchendo o saco já Deixa eu ver aqui, rapidão Minha mulher ligou pra mim falando Você está olhando o WhatsApp? Falei, não Então, olha lá Falei, eu tô ocupado agora Daqui a pouco eu vejo lá, beleza? Nossa, cara Tá desespero, né? É assim mesmo Daqui a pouco a mulher volta a trabalhar Mas tá desesperada por quê? Por quê? Pra tu buscar ela? Não, acho que ela... Ela sai sete horas do bagulho lá Tem tempo ainda Eu não sei Deve ter mandado mensagem, tá ligado? E eu não vi Aí entra em desespero Pra não esquecer ela, né? Tá ligado, né? Esse cara vai ficar jogando aí Vai me esquecer Felipe, vou jogar de... M16, mano Achei a M16 aqui Vou usar ela de sniper aqui nessa pô Tem uma KM aqui A KM é boa pra trocação, velho Tem aqui Consegui até não te ajudando, mas... Mais balas Tô de M4 pra longe Tem a Scarelli aqui Deixa eu lançar a piada aqui Primeiro, se eu não achar nada Eu já... Tô full 2 Só nessas casinhas aqui, já Tô dia sem jogar, hein, cara Tô morrendo a trocação Logo de cara Tu falou isso da outra vez E... Carregou Sorte de precipiante É, até agora não achei arma não Atravessar aqui pra ver se tem alguma coisa Ah, a trocação vai ser mais pro final Na hora que tiver mais pro final Porque... Mano, é a terceira M16 que eu acho nessa pô Tem uma M4 aqui onde eu tô Vem cá Então, mano Os caras atualizou o jogo Mas... Não... Não dou o nome das paradas aqui Tudo em inglês É, tem as paradinhas que tá em inglês Hein, Lúcio Tem uma M4 aqui onde eu tô, cara Ó, vou pegar, hein, Felipe Marca aí Tu tem quantas munições aí? É onde você tá aí? É onde você tá? É onde eu tô Vou marcar aí Eu já colo aí, passa aí Eu tô de 40 a 80 De 556 Mas acho que eu acho mais aqui Aqui tem 60 aqui, pô A M2X aqui Ah, já dá pra brincar Já É bem onde eu tô aqui, ó É, eu marquei Eu marquei aí É no andar de cima Isso Será que agora achei uma... Uma 7, uma KM Mochila 2 Mas tu vai fazer o quê? Acho que eu vou jogar de KM, hein, Felipe KM é pesadona, velho Não sei, mas tu vai jogar com qual outra arma? A M16, não A M16 Tu não quer M4, não? Não, pode largar aí A M16 tá boa, pô Vou usar ela pra sniper, né? Eu tenho munição aqui, eu drogo pra duas Só tô com um kit, mano Tem que achar kit Kit, achei dois, mano Mano, acho que tem uma M4 aqui também Acabei de pular aqui É melhor tu botar a M4 pra sniper É, né? Porque aí se precisar da trocação de perto Já põe as duas pra cantar Se precisar, mano Já põe... É, isso aí E ela é... Mãozinha na roda pra... Na hora que a gente tá precisando Larguei 50 munições aqui, cara De... De 556 Beleza Vou ver aqui se é a M4 que tá aqui Ah, não é M4, mano É outra M16 Tem M4 aqui, cara Deve aqui, M4 Vem cá Eu marquei aí a posição Vou passar lá É mais munição aqui Só vim, mano Só vim pra ser feliz Essas casas aqui de trás Só nesse pedacinho aqui Eu já fiz meu loot Essas casas aqui é boa, pa É no segundo andar, que tá? É Beleza Só tô com um kit Que se dá pra arrumar mais um Eu tenho três aqui Eu te dou um Achei aqui, ó Tem pra onde eu tô aqui Que tem Tem empunhadura Tem um monte de coisa aqui Tonei Tonei Aqui, ó Tem... Aqui, ó Na tua direita Aqui, ó Tem 50 munições aqui Tá, beleza Pega aqui Aqui também tem mais, né Acho que é aqui Só que a minha mochila já era, mano Não cabe mais nada, velho Se você achar carregador estendido aí Você me dá um toque Beleza Pô cara, eu nem fumaça eu consegui pegar Fumaça eu tô com... Três, mano Você quer uma? É uma Se aqui não tiver Eu vou pegar contigo uma Já adianta a gente Porra, cara Eu queria que eu... Pegasse... Tem uma mira holográfica aqui, cara Deixa ela aí Meu sonho era ter uma mochila 3 agora, hein Solteu Porra Essa quantidade de coisa pra pegar no chão aqui, ó Cara Ó, tem mais granada de fumaça aqui, cara Não consigo não, cara Tô com mochila 2 É E... Tô com um kit, 10 bandages e acabou Tive que largar os bandages aqui Por causa da munição, cara Ixi, mano Tem mais munição aqui Outra M4 Munição nem pego mais munição Aí, não quer mochila 3? Vamos ver se eu drop e se vai soltar pra cá E aí? E aí? Tá vendo? Tá vendo Ah, passou longe Ah, tô bem agora Tô 2 kits, 10 bandages, tá bom Tem munição aqui Windows, que aí lá pra trás Fica só de moita A gente pega a nossa moto Bora Bora pra ganhar já posição Eu tô bem É, eu já tô bem Pra mim não preciso de mais nada não É, eu só não tenho 40, 160 pra trocação Só não tenho... O quê? Falta só um carregador estendido aqui Miralonga tu tem? Miralonga eu tenho uma 2x Mas já dá pra brincar já, pô Ah, achei um carregador estendido agora, mano Ó Se quiser partir Bora, bora então E aí pelo menos não vai ganhar posição, véi Será que vai fechar? Acho que vai fechar lá pra praia, hein, Felipe? Descanta aqui, ó Então vamos simbora Só que perto da moto já Pô, só não achei Miralonga pra tu, mano Ó, 2x dá pra brincar, né Toma aí, tô te aguardando aqui K2, tu tem? Tô, tô decampador já Trinta vivos só, véi O tamanho do safe Círculo tá enorme Tu atravessou a rua aqui, Douglas? Eu fui pro outro lado já Não, mas agora não Agora tu chegando aí Não, nessa casa aquilo já foi? Já Viu que entrou? Ah, tá Então vamos embora, vamos embora Felipe é do ralo aqui, rapaz Vamos sentir as suas Miralongas aqui na frente Agora não é pra tirar da moto, não, hein? Ah, só de pistola Depende da arma Pistola dá Pertar passar aqui? Você que sabe, será que já não tem? Vou rodear pra ver Tá de olho aí, só vou rodear Aparentemente as portas estão todas fechadas Todas fechadas Falta vagabundo tá aqui, né Vamos ver se Escondido, aí fodeu Vamos ver se a gente acha a Miralonga pra topo Deixa eu ver se tem aqui Porra, não consigo pegar nem granada Mas não consigo Nem analgésico Porra Vinte e oito vivos, ó E aí Uma escarelha aqui Olha lá, falei pra você, tá mais ou menos na posição que eu marquei aí Pô, eu to meio dano velho Tira o line Pô, tem a seringa aqui, cara, não vou levar não, senão eu consigo Eu tenho que tirar duas bebidas, pô E aí, sufoca, seu noob, bora jogar, cara O cara aqui, mano, eita Eita porra, não, onde, Felipe? Tá aqui com o meu Ah, mano Eita porra Ah, que o meu que tá de... Ah, não, tá Moscou muito também Caralho velho A DB eriu Bora, sufoca, pra cá, caralho Pô, Felipe, né Tava mó bem, mano Nem fala, nem fala Olha, o cara que foi lá de fora, mano Eu atirei nele Eu atirei nele, errei todos os tiros, velho Tava tendo champions hoje, Felipe? O que que tá jogado? Tá, pô É o... Monster City Tottenham Jogão, hein, mano 4x4, mano Caralho Caralho Tottenham Tottenham passou Tottenham passou Tottenham Mas os aplausos que são ouvidos Pelo torcedor Vicente Depois da tanta tanta entrega A euforia Com o mal dos acréscitos Mas toda a desilusão O mal do nasceu logo depois Mal do vent Todo Pega 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 Morão pra caramba Dá seu like Sufoca tá assistindo a live? Tava lá No Facebook Lá Deixa eu compartilhar essa porra aqui Tava lá Tava lá Tava lá E aí Tava lá Tava lá Tava lá Não, falhou. Deu falha. Agora caiu. Tá bugado, mano. Tá bugado. É, mano. Agora semifinal. Barcelona. E Liverpool. Tottenham e Ajax. Ah, o Barcelona tem que perder, né, cara? Já ganhou muito já, né? Os caras ganham pra caralho, velho. Só tá Barcelona todo ano. Gostaria muito do Liverpool ganhar, mano. Vamos levar essa, Endor. Pelo amor de Deus. Mano, só escutei os tiros. Meu sangue não foi espaço. Mano, só que eu não escutei o cara se aproximar, mano. Não escutei. Então, parece que o som tá meio zoado, sei lá. E aí, Jacobini, suave na nave? Marca aí, Felipe, o lugar aí pra nós. Vamos pra esse canto aqui, ó. Bala. Vamos pra Impala. Ó, a probabilidade pra nós aí, ó. Mano, 46 vivos, cara. Não é possível, cara. Tá acontecendo, cara. Ah, mano. Vamos cair nesses galpons aqui, ó. Dos Los Leones. Tão afunda, tão afunda. É, aqui. A gente dá uma luteada nas casas, pega um carro e tchau. Tá caindo uma dupla ali atrás, ó. Tem outra dupla lá na frente. Três dupla. Nossa. Travação. Travada. Não consigo lutear nada. Hoje tá sinistro, meu irmão. Nossa. Olha. Tá muito zoado. Quarenta e seis vivos, mano. Numera má ainda. Vai demorar, hein. Hum. Vai demorar. Deixa. 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 연�ild. O jogador está vendido, pelo menos no máximo. E ai Filipe, vamos para onde? Passar outro lugar ai. Vem pra cá. Que carro que tem ai? Sempre né, M16. Mais o que? A arma do jogo. Só? Ae, M4X aqui. Aí sim. Ah, M14 aqui. Se pega aqui. Esse molotov aqui. M14 aqui, agora ficou bom. Ele morreu, 4. Dia 46. Ali na frente tem um galpão. Será que pega alguém lá? Qual posição? 355. Pra lá caiu velho. Ah não, 355? Não. Pra lá não vi ninguém cair não. Vamos lá. Vamos pegar o bug aqui. Ixi, mano. Vamos pegar ele aqui. Vai indo pra lá. Cai aqui. Hum, só falta morrer aqui. Tá tão bom. Vou me esconder aqui nessa construção, mano. Vou me esconder aqui nessa construção, mano. Se quiser partir direto pra lá. Se eu conseguir, né? Se eu não morrer logo agora. Eu já tô protegido, já. Esperar passar essa porra aí, velho. Compensador. K2, mochila 2. Estendido. Tá querendo aqui, ó? Vem cá. Aqui, ó. Esse cara é a doble. Esse cara é a doble. Estendido, hein? Esse cara é 762? Não, eu nem quero, velho. Vou jogar de 5.56. Ah, tem isso aqui, ó. Eu tô com a Mini 14, já. Faz o seguinte, então. Faz o seguinte, então. Faz o seguinte, então. Vem cá. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. O que você quer essa aqui? Ah, 8x não, mas é muita coisa, né? É, eu também não gosto. Só... só uso mesmo na... Beleza. Mas... Se você achar um... Se você achar um... Uma arma de 5.56 aí... Vamo lá, vamo no galpão. Vamo lá, vamo no galpão. Tá. Beleza. Deve eu trocar essa... M16 aqui. Tá foda. Ah, eu não curti esse bug não, mano. Tá muito flamenguista. Ué? Vitória, né, cara? Preto e vermelho. Até... Até a vitória. Mais 5.56. Ah, achei aqui, ó. Vou pegar essa escarela aqui, ó. Não, só quero 7.62. Se achar a mira curta aí, você me dá um toque. Beleza. Ainda, ó. Tá aqui, ó. Tem uma paralisa pra tu aqui, ó. M4 aí, ó. M4 é boa, cara. Ó, topei de 5.56 agora, velho. 40.270. Outra M16 aqui. E aí? Ó, tem aquela fábrica lá embaixo ali também, ó. Passa lá. Onde? Ali, ó. Ah, tá. É, ok. É, sei lá. Você que sabe. É, pra nós agora o que importa é só agilizar, se faltar alguma coisa pra arma e... Silenciador. Eu sou só de duas empunhadoras. Eu sou de empunhadora. Então, também não tem não, cara. Vamos descer lá, né? A gente lutinha, tá dentro do safe mesmo. Olha, tem essas casas aí também. Tem essas casas aqui. Demorou. Oh, de novo, mano. O jogo fica sacaneando, né, mano? E o foda é que é perigoso perder o bug e deixar essa porra aqui, hein. Vou descer aqui, ó. Vou botar onde? Então eu vou botar. Vou descer aqui no de baixo aqui, ó. Acho que aqui dá pra guardar, ó. Ah, tá. Ah, já achei um. Ó, também não deu pra guardar. De empunhadora eu achei. Tô, tô. Tô full 2. Achei duas empunhadoras aqui, mano. Mostra só. Tem vaga, mano. Tem vaga, mano. E aí? Só tá... Só tá uma partida com 30 vivo aqui. Tchau. Tchau. Troca pro guardo, carro E o medo de o bagulho explodir, velho É doido, cara Nossa, que travação, velho Uma granadinha aqui Ei, Thiago Deixa eu... Cuidado aí, Felipe, vou sair aqui, ó Vamos entrar safe Deixa sumir essa... Vamos lá Marca aí uma posição aí pra nada Fica aí no grupo, Thiago Depois o Douglas falou que vai sair Ele vai... Mais tarde ele vai sair É, vou sair daqui a pouco, pô Vai sair depois, pô Puxa aí, vocês... Puxa... Puxa aí, Trio e minha squad aí Felipe, deixa eu passar essa porra aí, né? Não desce, tô falando Cuidado aí Puxa aí A galera caiu tudo pra lá Puxa aí, põe aí logo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha o mapa não Não olha o mapa não, vai bater, Lu Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Aqui tem... munição ó... de 7-62, ó 120 bala aqui, ó E tem uma mutante Douglas Douglas Fala aí Puxa aí Vambora Puxa aí Calma, calma Agora eu tô calma Calma com tanto peça, não KS, KS Aqui, tem... tem um comaduro aqui, ó Você entrou no lugar certo, né? Aí, empolhadura Vou trocar esse capacete aqui Pega SKS, quer não? Ah, vou de mini 14 mesmo, tem munição pra caralho Vou meter o pé que vai fechar já Então bora, bora que eu já peguei o 24 aqui Partiu, partiu Agora é com você, garotão O Felipe Vão morrer todo mundo no carro Sai de baixo, pô Sai, mano Quer ficar só marcando o safe? Você que sabe, quiser ir só acompanhando Quer ver onde vai fechar esse outro Quer guardar? Demorou Mano, tá grandão o safe ainda Olha cara, tá dando umas travadas brutas Fechou bem do lado aqui, Felipe Ó, fechou Tô achando que pode dar uma Los Leones Veja o véi Vai, vamo Entredor, vamo lá Vamo, 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 vamo pra dentro então Vamo pegar um canto Vamo, vamo, vamo centralizar logo Vê aí um lugar aí, mano Ó, larga isso aí Vamo, 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 vamo E aí, quer pegar aquelas caras ali? Eita porra Que que ouve, cara? Que que aconteceu ali, cara? Caralho, o carro virou um 360, mano Pô, eu não achei mira curta ainda, mano Vai tomar no cu, eu mirei aqui agora Agora que eu vi Nossa, viu, mano? O carro deu um 360 de lado Tô esperando trombar ninguém aqui, ó Tudo fechado aqui Mas pode ser armadilha Aquela leve trap Aquela trap básica Hashtag BoraGearth Se achar aí, Felipe, uma mira curta, você dá um toque Mano, o drop caiu aqui do nosso lado, velho Ó, o cara tá indo lá no drop Ai, para pra mim, vai Para pra mim Eita porra, esse barulho da... Essa arma é um barulho bonito, né, cara? Pô, eu não achei nenhum kit, cara Fala real pra você Qual que é a posição aí, Felipe? Você marcou aí? Marquei aqui, ó Isso Marca de novo aí, Felipe, por favor Ai, peguei Um tirão bonito no otário Marquei, ó Tá vendo? Casa Uma casa na minha frente aqui Ah, ele tá na casa lá, né? Você tá atirando, né? É Tava ali embaixo, mano Calmou Fechou Fechou o safe, hein, mano Esse cara vai ter que vir pra cá, Felipe Vamos, tem que vir Vamos embora Vamos embora logo Procurar um lugar Vamos tentar vir pra cá Vamos, vamos, vamos Demorou Cadê o... O cara Nossa, o carro tá aqui, ó Mano, o cara pegou dois tiros de M24 e não caiu Agora tá mais difícil, né? Tá mais difícil matar, cara Trocar pra M4 aqui 22 vivem 22 vivem É, sem mira curta, cara Já vou... O cara correndo lá, ó Tô vendo Na nossa direita Tem na nossa direita e na nossa esquerda Romei uma bonita, hein Vai ser aqui, Eduardo Vai ser aqui Vai ser aqui Vou pegar essa casa de dois andares aqui, ó Bora Tem nem escada Ah, agora renderizou Tem um bricotinho sobrando ali, não? É, tem Ó, pega aqui no canto da parede, ó É o que eu tenho Mas só... Quer um de volta? Você me deu dois, mano Você tá ligado, né? Pode pegar Pode pegar Eu quero saber onde tá aqueles caras que tava atirando em nós ali pra baixo, ó Tinha cara na direita e cara na esquerda Nunca sair da casa? Ah lá 305 lá, Felipe, ó Aonde? Tão vindo Tão vindo Nessa em cima, ó O 305 Tô sair Correndo no gás Correndo no gás Correndo no gás Correndo no gás Tomou um acertei um tiro só tá esperto com as costas, Felipe tô vendo mais dois lá atrás tá esperto aqui, nego, vim aqui pelas costas nossas ó dá pra pegar daí, ó tá vendo os caras lá eita que é isso, mano? foi lindo eita vou até gravar aí tá vendo os caras ali, Felipe? os deles estão vendo? opa costa, 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 costa em cima da montanha aqui, ó vou pegar a cobertura aqui na casa aqui, ó os caras vão rushar em nós, Felipe tá ligeiro vou me healar aqui nossa tomou analgésica mano, da colete 3 me salvou, velho Douglas, sai da casa, sai da casa, sai da casa sai da casa os caras estão aqui, você tá ligado, né? sai da casa eu tenho que me healar, mano mura ó, tô invadindo tô vendo, tô vendo, tô vendo caralho, Felipe calma, tô meio vilão eu não tô vendo o cara mas ele só tem uma entrada aqui, velho se ele entrar, acho que eu sapeco ele pronto, o racotinho boa ae, Felipe calma que é assim o primeiro só preciso de uma beira curta tem uma beira curta rápido, rápido, rápido caralho beleza, por enquanto só isso, velho aqui, mano, nas costas, nas costas ih, vai acertar cuidado, cuidado, cuidado caralho consegui calma aí, Felipe vou me healar vou me healar, Felipe relaxa mano, o cara é muito ruim, velho porque eu deitei levantei e o cara não acertou eu ainda deixa eu carregar minha arma aqui toma um analgésico fica aí, é um bagulho é um bagulho dólar bora, vamos pro safe aqui, o cara aqui olha o cara aqui ah, mentira atrás da parede, velho atrás da parede vem, 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 vem calma aí, segura segura, segura segura vai embora vai embora vai embora vai embora vai dar não vai dar não, velho tem outra ah, é outra dupla, mano o cara deu uma volta pelas costas vai dar não não vai dar não nem eles vão conseguir nem eles o gajo tá vindo porra, era pra ser nossa essa, mano ó porra olha os caras correndo, mano só sobrou ó, três, velho dois, um é aqueles caras que tu falou pô, de 300 e pouco tava no gás é agora a trocação vai ser severa ali, né aí não, hein, mano tava silenciado, velho os dois silenciado ó, os caras ó, o cara vai ganhar olha, que sorte, hein, velho oi, que bosta, cara tô em quarto, mano pô, vacilamos ali, hein, cara ah, mas nem descobrimos também o cara tava pelas um ficou lá em cima o outro desceu pelas costas nossas pô, mano mas vou te falar, cara é isso que eu tô que eu tô meio embolado na hora que o cara me deitou eu tava atrás da parede, velho tava atrás da parede eu não tava de cara com ele é, meio estranho, né, mano ô, Felipe vou sair aqui, mano vou ter que parar mesmo acho que não dá tempo de jogar mais uma, não mas quer tentar aí quer já tentar mais uma? pior que eu tenho que sair 10 pra 7, mano é, não vai dar tempo, não quando tiver na fase boa do jogo tu vai ter que parar é, aí fodeu então é melhor nem arriscar, mano eu vou sair aqui não, beleza, pô falou valeu, mano se quiser pra entrar mais tarde aí nossa, o foco tá chegando Fortnite de verdade, cara lazarento ele, né nem pra entrar aqui é ele mesmo? é aqui tá até transmitindo, mano ô, vai fazer aquela fita lá mesmo? vou fazer a inscrição pra pagar amanhã, mano pode ser? ué, mas quem é que vai participar, cara? é, eu, seu, o Will e o Thiago só, mano e se for o Sufoca se for trincado o Sufoca e o Tsui lá que já pagou já não, beleza, pô demorou? demorou ou já faço a inscrição hoje, mano amanhã já mas tá avisou o Wiki não pagou, né não, o Wiki nem aquele outro maluco lá que eu coloquei lá o cara encheu tanto meu saco já vou arrancar ele do grupo eu vi que ele te chamou no reservado pô achei que ele ia pagar não, ele mandou mensagem falou, não pode, pode pode confirmar lá pá, não sei o que e tal falou um monte lá falei, beleza falou, ó daqui a pouco já tô fazendo aqui já, já mando comprovante pra você não, firmeza até hoje esse cara quer jogar mas tá ligado, né será que ele não pagou não, cara? pagou não, cara não caiu ainda não, tá com conta? não, mas ele falou ele falou que ia fazer mas depois ele não mandou mais mensagem tá ligado? eu acho que ele não acabou nem fazendo mas 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 fecha trocar aí eu vou ver vou chamar aqui você chamou o sufoca pro grupo ou não? cara, chamei mas será que é ele mesmo, cara? não entrou eu tô achando que não se não o cara tava aí vou até excluir primeiro que eu acho que não é ele porque já tá já tá já tá online ele só fica off é é, tem isso aí mas deve ser o irmão dele que tá jogando então mano, mano mano, que bala que eu dei no cara de longe mano de muito longe eu vi eu vi os cara tava longe os cara que você tava trocando aí depois eu comecei a atirar no outros cara aí eu vi que eu tomei um tiro do nada aí era os cara que tava em cima do morro lá esses que a gente conseguiu matar e foi da hora que os cara desceu você trocou com um aí o outro entrou e aí Fortnite e aí mano é o irmão Sufoca ah, achei que era o Sufoca mano voz igualzinho do Sufoca mano é, pô achei que era o Sufoca voz igualzinha beleza, mano pô, voz igualzinha pô, você é o Sufoca Junior então não sei o Sufoca Junior e esse Fortnite aí tá da hora ou não? ah não morri pra caramba pô, se o Sufoca vai entrar vou ter que sair mas vou ver se você dá pra voltar não? negocia negocia com a esposa rapaz mano, o pior é que eu tenho que fazer uns trampos aqui tá ligado? e aí ela tá batendo doido em cima ah, tem que mexer no site pá e todo dia mano tem que ficar mexendo no site arrumando os bagulho foda aí acaba dando tipo nove horas dez horas vou dormir tá ligado? ah, entendi pô mas vê aí cara sexta pra sábado se tu pode até as duas da manhã pra dar uma brincada aproveita pra treinar amanhã eu vou ver se eu consigo jogar de noite vou entrar vou dar a letra nela amanhã eu vou jogar de madrugada com a rapaziada aí porque daí você trampa na sexta né mano não, mas sexta-feira é feriado pô ah, tá você vai trampar né não, eu consigo não, de repente eu consigo jogar até meia-noite aí talvez aí depende da mulher esse horário entendeu? tô ligado é mas sexta sexta é de quinta né na verdade não sexta pra sábado é certo sábado não vai trampar? não, sábado e domingo eu tô em casa então tá suave então pô final de semana tem final de estadual pô Corinthians campeão de novo Flamengo campeão de novo a Flamengo tá batendo em macaco já abatido já mano é cara, cara se o Flamengo bate no Fluminense é é mole se o Flamengo bate no Vasco é mole então vamos dar o Flamengo disputar campeonato espanhol sabe o que tinha que fazer? se eu vou falar a verdade pra você não, não sei se você concorda mas o campeonato do Rio é fraco o campeonato mais forte que tem é o de São Paulo ó aí eu até mano eu era super a favor de fazer sabe o que mano voltar o Copa Rio velho o Rio São Paulo tá ligado? é pegar os times tipo assim tipo sabe o que eu podia fazer? vamos por o estadual os quatro primeiros do estadual joga contra os quatro do Rio tá ligado? tipo fazer um campeonatinho de mata-mata Rio São Paulo pra mim cara o campeonato o campeonato do o campeonato do Carioca não é só ruim a questão do nível não mas a administração também peca muito é não sim mano o campeonato não fica com bons olhos não tem como tu fazer um campeonato competitivo com a Ferg Federação do Rio de Janeiro de futebol cara cagando o campeonato botando jogos em lugares totalmente ruim acho que tinha que favorecer um pouco também dar margem pra time pequeno por exemplo olha que enrolação que foi Taça Rio campeão do Taça Guanabara e agora final do Carioca eu acho que tinha que fazer uma coisa só porque aí daria chance pra time que merecia muito mais que o Vasco que é o caso do Bangu tá numa final ah tô ligado então isso aí também eu concordo igual aqui no estado de São Paulo só tem o estadual tem o interior aqui que a Ponte Preta joga aqui mas é fajuto esse campeonato aqui tá ligado? é não tipo cara o Bangu foi o time com maior regularidade no segundo turno é a Taça Rio porque o primeiro turno é a Taça Guanabara aí tem o troféu segundo turno é a Taça Rio aí tem o troféu e depois tem o final do Cariocão acho que tinha que ser uma Taça só botar ponto corrido ou então fazer fazer o mata-mata e acabou ia dar bem mais visibilidade pro futebol do Rio de Janeiro desse jeito assim fica feio três Taças nenhum campeonato são três Taças assim é muito estranho é muito enrolado o bagulho né é muito é pô muito enrolado muito muito mas esse negócio da Taça a Rio São Paulo aí quando tinha era maneiro quando tinha era maneiro mas o Flamengo tá o Flamengo tá um time bom vamos ver aí no Brasileirão se tá bom mesmo ô cara ô Douglas eu é o Brasileirão tá bem pra mim antes de tinha que ser fase de grupo também igual o Champions League tá ligado é pra mim também mano pois é voltar aquelas antigamente de quarta de final semi-final aí mano ia ser ia ser bem mais interessante né cara é que é foda os caras fez isso aí também por causa da da propaganda de televisão né mano você viu a fita do Palmeiras aí é cara todos os campeonatos todos os campeonatos né europeus eles são assim ponto corrido aí tem como você viu o que aconteceu na fita do Palmeiras aí não não o Palmeiras queria direitos de imagem igual que o Flamengo recebeu e o Corinthians da Globo tá ligado eu tipo a Globo pagou pro Corinthians acho que 120 milhões e pagou pro Flamengo também 120 milhões ou 110 milhões pagou pro Corinthians e pro Flamengo e o Palmeiras queria receber o mesmo valor e a Globo ofereceu acho que 30 milhões e aí os caras não quis mano e agora o que aconteceu a Globo não fechou o contrato com o Palmeiras o Palmeiras não aceitou o valor agora os jogos do Palmeiras vai passar na TNT mano ou seja a Globo é o Premier né Premier é e não vai passar mais na Globo os jogos do Palmeiras do Campeonato Brasileiro mano você acha que FI tá louca e aí tipo assim eles perdem muito né perdem muita visibilidade né pô a Globo que lucra né vex esses jogos aí mano não é cara sei lá mano o Palmeiras também é muito fresquinho e muito fresco acho que a Globo por mais que tem alguns problemas aí ainda continua sendo um canal de canal grande né cara bastante expansão ainda mais no mercado do futebol é bom pro Palmeiras esses 30 milhões ele podia pegar e o jogo ia passar no Premier com certeza ia ganhar um garantinho de imagem por fora também é visibilidade né mano porque tipo você pode você pode pegar ajuda na venda de jogador pra mostrar o jogador ajuda né cara porque se tu parar pra ver aí passa no Premier quantos canais Premier não tem quantos jogos simultâneos não passa ao mesmo tempo pra quem é assinante tem até o esquema de tu dividir a tela na Sky não tem tem isso é ruim mais pro jogador né jogador que tá lá o nome dele sendo falado não adianta né é a mídia que coloca na seleção o cara pode jogar bola mas se não falar o nome dele na televisão ninguém vai saber quem é ninguém vai saber quem é é o que faz o nome do cara é a tv não tem jeito não é tv se a tv pegar ali por exemplo que eu vou te dar Rodrigo Caio tava encostado no São Paulo não jogava tava lá tava lá só igual uma planta foi pro Flamengo agora tá jogando pra caramba eu vou começar a falar o nome dele Rodrigo Caio Rodrigo Caio se ele vai pra seleção tanto falar o nome dele ele jogando bola do jeito que ele tá jogando ele chegar um brasileirão da vida aí e começar esses Luiz Roberto esses caras começam a falar o nome dele você vê vai ser igual foi igual Vinicius Júnior começou a jogar bem os caras falando dele é mídia é Globosport.com daqui a pouco o cara tava onde seleção o Real Madrid já tava vendido né desde a base mas foi lá foi pra seleção só não jogou porque ele se machucou no jogo lá no Real Madrid hein esse daqui é um cara mais mídia do que o Pato o Pato foi mano o Pato foi um acho que o maior pelo menos na minha opinião assim o pior contrato do Corinthians que já existiu é muito marketing às vezes jogava no Internacional lá fez uns golzinhos lá moleque novo os caras ergueu a bola do moleque chegou lá fora não jogou bosta nenhuma fazia uns gol fazia uns gol mas não é aquelas coisas o que levantou ele foi no Milan o Milan levantou ele que ele meteu uns golzinhos jogou bem pra caramba no Milan mas eu também acho que contratou mesmo o São Paulo por causa de nome e outra coisa que eu vou te falar é capaz de acontecer igual aconteceu com o Diego Souza contratou por causa do nome e o cara não fez nada no São Paulo foi pro Botafogo então não, mas quando ele foi pro Botafogo cara do Rio já era cara na moral já era não, já era mesmo é fim de carreira mano o Botafogo já era mano não, tô falando do time todo cara perderam pro Juventude cara é caído eu tô ligando foi eliminado da Copa do Brasil e se der mole é série B esse ano é bem provável mano e aí Felipe quando o Corinthians contratou o Pato foi a pior contratação os caras pagaram 40 milhões no Pato jogou menos de um ano mas ele jogou ele jogou ele jogou mal lá aí no Corinthians não, então eu não sei cara qual que foi a treta os jogadores parece que não gostava dele, tá ligado? parece que tinha tipo treta interna tipo panelinha ficavam os caras aí começou a queimar e aí dentro do campo também o cara não correspondia não corria atrás de uma bola porque no Corinthians é foda os caras torcedor gosta de atacante que tá ligado? se esforça o cara não o cara é aquele atacante que recebe a bola ou não recebe a bola tá ligado? bolinha no pé né? é, bolinha no pé não volta eu lembro que ele era da época do guerreiro né cara era da época do guerreiro é, aí que aconteceu o guerreiro ganhava menos que ele ele ganhava 800 mil por mês mano e o guerreiro ganhava menos aí começou essas tretas aí tá ligado? pô, o guerreiro joga mais com o cara e ganha menos aí o que que aconteceu? ele foi parar no São Paulo o Corinthians pagando 400 mil metade do salário dele no São Paulo ele jogou uma cara lá por causa do contrato o Corinthians pagava metade do salário e o São Paulo pagava 400 mil é, eu lembro que no São Paulo eu lembro que no São Paulo ele jogou bem, né? aí no Corinthians ele ficou queimado mano por causa dessa fita aí foi no Corinthians que ele deu que deu a cavadinha ou foi no São Paulo? que ele teve que sair que a torcida queria pegar ele não lembro, cara eu sei que ele é o decisivo da Copa do Brasil ele deu uma cavadinha o goleiro pegou acho que foi no São Paulo nunca mais ele voltou achei muito mascarado aquele maluco, velho é, igual tá acontecendo com a gente com o Vitinho, cara pô, pagou 10 milhões de euro quase 40 milhões de reais o maluco não tá jogando nada, velho desde quando chegou isso que é foda, né, velho esse cara investe uma grana jogando nada não, o pior é que tu sabe, né só nessa transação aí o cara já tá milionário, né, velho pra ele não precisa nem jogar na transação de 10 milhões o empresário leva ele leva 3 o clube investe o outro clube leva o restante e acabou só na transação aí igual do Arrascaeta também só o empresário do cara levou 1 milhão na transação é, tô ligado dá pra assinar o papel tem noção? mano, é grana demais, né, velho muita grana, cara também tinha que ser limitado isso aí jogador ganhando esse ruído de dinheiro assurdo e essa motinha nova aqui de weekend eu nunca nem vi ela barulhinha tá pra caralho ah, tá jogando aí boa saideira aqui só pra não ficar calando a boca eu comecei aqui dupla, cara nada a ver o carinha que tava jogando comigo já morreu já mas cara, o Flamengo só tá ficando tudo bem tá ganhando mas só tá no topo da tabela, mano o campeonato todo no topo no topo só falta mesmo engrenar e ganhar, velho mas até a pausa pra Copa do Mundo o Flamengo agora é primeiro praticamente, pô é o primeiro colocado vamos ver como é que é o Brasileirão é um campeonato muito cansativo, né, velho vai ficar bom mesmo lá pro final só falta um detalhe mesmo só falta um detalhe mesmo o Flamengo ser campeão a gente só tá lá segundo colocado terceiro uma trocação aqui, cara ver se eu consigo matar um cara hoje aqui pra sair feliz daqui, velho último tiro acertei 11 barcos Fala só Tô louco mano, que tiro na cabeça o cara não cai Tá tensa aqui Felipe Dois noob trocando tiro Agora eu morri Deu até um vírus no PC aqui agora É Fica assim então Felipe, pô na troca ideia aí Beleza mano Vai lá, vai lá Não bicho pega Falou mano, valeu Valeu cara